Alerta intruso Alienígena detectado, modo de defesa ativado Alerta intruso DROGA! DROGA! Stokes, Stokes, o que aconteceu? Cadê o Cruz? Não vai perguntar como eu tô? Como foi o meu dia? Parece muito bem. Verdade. O que aconteceu? Quer saber quem deu o código de aproximação pra eles? Cruz. É. Desgraçado. Eles lacraram a câmara de vácuo na área de carga. Não há como entrar na nave deles pelo lado de dentro. E... Nós temos 22 minutos. E quanto... Ao trem de fuga? Não há como entrar na área de carga. 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 Obrigado.